Música Fala pessoal, Michael Lang falando direto aqui da Aliança São Paulo Matriz da equipe Aliança e 13 vezes campeã por equipes Então vem comigo aqui pra vocês conferirem a academia hoje Música Aqui já tem uma arinha de cara aqui já pra causar uma boa impressão Então pessoal, aqui é o nosso front desk aqui, a recepção da academia Temos aqui já em ação Gladys e Otávio, que são os nossos concierges aqui A gente tem uma parte aqui de lojinha também, a gente vende kimono, camiseta, hash guard, enfim tudo Parte de estoque, vem aqui que a gente vai conhecer o resto da academia Música Então aqui a gente tem o nosso lounge, isso aqui também foi um presente que a gente recebeu aqui Uma obra aqui do nosso grande mestre Carlos Gracie e o Hélio Vamos subir aqui no andar de cima Música Vamos lá pessoal Essa parte de cima aqui, a gente tem três salas Uma delas, uma delas a gente utiliza pra aula de iniciantes, aula particular também E as outras são restritas às aulas particulares Temos aqui também, essas são as medalhas do Fábio As minhas não estão aqui ainda, que relaxa, eu preciso botar aqui Mas essas são as medalhas do Fábio aqui, muita história envolvida Aqui a medalha de Panamericano, Europeu, Brasileiro, Internacional de Massa Mundial, aqui é a sala Mitsui Maeda Todas as nossas salas aqui são homenagem aos grandes mestres do passado Então essa é a sala Mitsui Maeda aqui Estão tendo uma aula particular aqui com o professor Matheus Spiraterna E aí, tudo bem? E aí Matheus, olha, para quem acha que ele é bravo, olha aqui, olha Tomando sufoco na aula Tomando sufoco aqui, olha Eu coloquei um vídeo sem me laquilionizando Vamos lá, então essa é a sala Mitsui Maeda Todas as nossas salas aqui, elas têm ar-condicionado, né? Para aclimatizar Aqui a gente tem a sala do grande mestre Hélio Grace Vou acender aqui para vocês, dá uma olhadinha aqui Essa é uma sala somente de aula particular Essa é a sala Carlos Gracie A gente tem o... Tudo bem, Caio? Só estou mostrando aqui, olha Beleza Como que faz para bater no Matheus Spiraterna e no Caio Quilombola? É só fechar um plano de aula particular Dá para bater nos caras mole-mole Tá aí, olha Vamos ver a plaquinha do mestre Carlos Gracie Isso aqui é um banheiro individual, né? Para os nossos alunos das aulas particulares Então se eles quiserem se trocar aqui de uma maneira um pouco mais confortável É um banheiro mais exclusivo Então para os alunos da aula particular E agora a gente vai para a parte da academia que eu mais gosto Que é o tatame principal Onde eu gastei muitas horas da minha vida, né? Me dedicando, correndo atrás dos meus objetivos Para poder lutar os campeonatos Os troféus aqui, obviamente Não estão todos aqui, né? Os troféus, eles são divididos aí em várias unidades que a gente tem Mas alguns estão aqui, né? Muita história nessas paredes ali Então vamos lá, pessoal Como eu te falei, vou mostrar agora a área que eu mais gosto aqui da academia Tatame principal, né? Um lugar onde eu já gastei horas e horas aí, né? Treinando em busca do meu sonho Então vem comigo Estamos chegando ao tatame principal Vocês perceberam que todas as nossas salas Elas são uma homenagem aos antigos mestres, né? Aonde, obviamente, existe a nossa linhagem, né? Da onde a nossa linhagem veio E essa sala principal Que é a sala onde acontece o trem de competição Não poderia ser outra pessoa A não ser o grande mestre Halls Grace Que foi o mestre do jacaré O jacaré foi o último faixa preta do Halls Grace Antes da fatalidade lá e da morte dele Mas essa é uma singela homenagem que a gente faz ao grande mestre Halls Então me acompanhem Aqui, ó Esse é o tatame principal Importante dizer aqui, Karina Que a gente tem mais uma cortininha aqui, ó Onde a gente consegue fazer uma separação também E ter mais uma aula Uma sala de aula particular, né? A gente tem uma demanda muito grande de aula particular aqui na academia Mas, obviamente, nas aulas maiores, né? De competição, avançado, até mesmo intermediário A gente abre a cortina aqui também E, pô, temos aí 230 metros quadrados de tatame pra turma e se divertir E, pô, temos aí E, pô, temos aí E, pô, temos aí E, pô, tenemos aí E, pô, temos aí E, pô, temos aí Obrigado.